Música Quinta-feira de sessão solene na Câmara Municipal de Caraguatatuba. O dia foi dedicado a entrega de títulos de cidadão caraguatatubense aos senhores Leandro Luiz Cantieri e Walter Lee Rodrigues de Souza. Para dar início a noite de homenagens, o presidente da Câmara acolheu todos os presentes. Os visitantes, rostos novos pela primeira vez, para prestigiar uma noite especial para entrega do título dos homenageados Leandro Cantieri e Walter Lee. O título de cidadão caraguatatubense contempla dois munícipes por ano. Uma extrema alegria aos vereadores que consagram essa honraria. Peça principal no processo de regulação fundiária, porque outrora o cartório de imóveis de São Sebastião ele era responsável por Caraguatatuba também. Então boa parte da história dos imóveis de Caraguatatuba, ele se encontrava em São Sebastião. Então o Walter Lee foi um dos prepulsores da regulação fundiária em Caraguatatuba não somente atendendo as necessidades da prefeitura, mas em especial atendendo esse vereador aqui que no momento era diretor. Então foi um cara que fez toda a diferença na regulação fundiária de Caraguatatuba. Foi esse o motivo que fez com que eu escolhesse para ser homenageado com o título de cidadão caraguatatubense. O Leandro da Destaque, ele foi escolhido por ele ajudar muito a cidade. Ele foi um inovador em trazer várias concessionárias para a cidade, gerar emprego, trazer divisas de ISS para a cidade, com entornos a gente que acompanha, como é vereador fiscalizador, ele traz em torno de quase 2 milhões por ano de ISS para a cidade. Dá para construir prédios públicos, umas creches, coisa desse sentido. E ele ajuda muito no social, tudo que um vereador tem demanda que chega nele para pedir alguma coisa, para ajudar alguma entidade. Ele sempre está de pronto, ele trata os seus colaboradores como nunca. Todos falam muito bem dele. Na cidade, um rapaz que vende 10 mil carros e 8 anos sem ter um PROCON, igual a empresa falou, é muito relevante para a cidade. A gente quer sempre pessoas assim, para não ter pessoas com problema na cidade. Igual o diretor do grupo que ele trabalha, fala, que queria ter 10 Leandros no seu grupo. Nós queremos ter vários na cidade nesse sentido. Emoção e gratidão envolveram os homenageados, familiares e convidados. É com a imensa alegria que recebo esse título tão esperado de hoje se tornar um cidadão caraguatatubense. Uma cidade que eu amo, uma cidade que eu ajudei a fazer a regularização fundiária, aonde está transformando a vida de muito pai de família. Então, é gratificante receber do vereador Marcos Kinkas, essa homenagem, essa lembrança, que vai ficar eternamente gravada nos nossos corações, não só do Walter Lee, como da minha família também. E é muito gratificante ver todo o esforço, o trabalho dele, a dedicação, por estar ajudando ao próximo por meio da regularização fundiária. Ele está alcançando e está sendo reconhecido por este trabalho e auxílio ao próximo mesmo. Importante para mim, é um trabalho concluído, realizado, com muito esforço, muita dedicação minha, da minha família também. Como a Cláudia falou bem lá no plenário, a gente veio de baixo, chegamos aqui bem aquém do que muita gente imaginava. Fizemos um trabalho e conseguimos conquistar. Então, isso para mim é importante, para mim, para minha família, para minha esposa. Tenho certeza que a gente está, está todo mundo muito orgulhoso disso. É uma grande alegria para nós, para a nossa família, ele receber esse título tão conquistado, tão batalhado. É isso. Tchau. Tchau.